Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Pet Look. Esse menino aqui, o Miguelito, tá querendo aparecer no vídeo, ó. Ele veio aqui pro meu colo, trouxe o mocinho dele. Mas esse vídeo não é sobre você. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um Pet Look Box. E pra quem ficar até o final do vídeo, nós vamos liberar um cupom de desconto. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Look. Tem sempre novidades e muita interação. Outro dia, chegou aqui em casa essa caixa gigante da loja Vergari. E a gente tá super ansiada pra abrir, mas nós esperamos pra fazer isso hoje junto com vocês. Então, vamos começar. Já de cara, a gente ficou bem impressionada porque tá tudo muito bem embalado. Tem até aquelas faixas pra... Finalizar. É, finalizar, né? Pro correio ter mais cuidado. E também indicando o lado que é pra gente abrir. A gente vive fazendo isso quando recebe a embalagem aqui. A gente sempre abre do lado errado, né? E tem o selinho da loja também. Tem, tem o selinho da loja aqui. Coisa e informações. Tudo muito bem embalado. Essa loja, ela é de dois amigos. O Ian e o Hamilton. E eles também têm hamsteres. Então, eles já perceberam que o mercado brasileiro não tem muita variedade. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal. Principalmente pra quem, assim como a gente, curte uma estética mais naturalista do terrário. Justamente porque eles têm essa dificuldade de encontrar os produtos pros bichinhos deles, eles resolveram abrir uma lojinha, o que é uma ótima ideia. E eles queriam também que a lojinha tivesse produtos acessíveis e de qualidade. Porque é bem difícil também da gente comprar isso, né? Normalmente os produtos são mais caros e tal. E não são adequados, né? Exatamente. Tem pouca coisa. A gente viu falando isso aqui no canal. É muito chato, né? Às vezes a pessoa quer comprar coisinha pro bichinho. A gente quer gastar dinheiro e não encontra o que precisa. Eles contaram pra gente que o foco da empresa são produtos de madeira. E a maioria dos produtos é de fabricação própria. O que eu amo, porque vocês sabem que eu sou designer, então... Se você faz uma coisa com fabricação própria, eu já fico com os olhos me brilhando. Ah, e eles disseram que também fazem itens personalizados. Então se você tiver alguma ideia ou algum projeto, você pode enviar pra eles que eles produzem. Gente, o Miguel tá brincando com o caquinho dele. Além disso, eles também vendem rodinhas, comedouros, bebedouros, tocas. Então tem bastante coisa lá pra você poder montar o seu terrário. Eles também tem outros produtos pra você poder fazer o enriquecimento ambiental do seu terrário. Com os melhores preços da internet. Como chips de coco, pedra de seixo, o que mais? É, múndigo, caixa de penas. Tem muita coisa lá, gente. Vamos ver o que eles mandaram aqui. Pronto, agora são duas caixas juntos. Eles mandaram uma rodinha. Gente, aí, tá vendo? A gente ensinou a fazer rodinha aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Mas se você não quiser fazer, porque tem muita gente que manda mensagem que a gente tem preguiça, que não tem jeito, que não tem prática, mas você pode comprar. Não encontra o pote adequado. Então, olha só, eles tem a rodinha. Olha que bonitinha a base. E o tamanho é o adequado mesmo, né? É, essa aqui eu já nem... Ah, que bonitinho. O que é? É uma adesiva. Ah! Que fofo. De hamster. Falou. Aqui, tem outra aqui. Ah, que bonitinho. Eu adoro quando manda essas coisinhas. Gente, eu adorei a base. A base deles é diferente da que a gente fez aqui. A gente usou uma base de cano PVC. Eles fizeram uma base de madeira, gente. Ficou muito lindo, olha só. Tá vendo? É bem bonito mesmo. Então. E quantos de diâmetro deve ter essa vadinha? Essa aqui, eu não sei. Depois a gente pode toda uma medida. Vou deixar aqui na tela, que a gente vai medir e falar pra vocês. Olha só o que falaram pra gente. Eu sempre dizia que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar pote pra fazer as rodinhas, porque os potes, eles têm uma lateral às vezes aberta, né? A gente tem um pouco de dificuldade de achar o pote reto. Mas olha como é que eles resolveram. Dá pra ver? Olhando aqui no vídeo. Que ela é inclinadinha pra trás. Então aqui embaixo fica reto, ó. Então o hamster consegue correr. Nossa, eu nunca ia pensar nisso. Viu? Muito legal. É inteligente, engenharia. É, o potinho ele é aberto, mas não tem problema, ó. Embaixo fica reto, porque aqui atrás a rodinha é deitada um pouquinho. Achei bem legal. Nunca tinha visto rodinha assim. Olha, o que mais que eles mandaram? Aqui eles mandaram... É o musgo. Eles mandaram 100 gramas de musgo. Gente, o musgo é muito legal pra você fazer a decoração do seu terrário naturalista. Não só, assim, de uma questão estética. A Duda já ensinou no canal dela a fazer um tapetinho de musgo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem ver, porque ficou muito legal. O musgo também serve pra você cobrir uns cantinhos, que às vezes podem até ser perigosos pro seu bichinho. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de fazer coisas com palitinho de sorvete. Porque às vezes fica umas brechinhas e realmente o hamster pode prender o dedinho nessa brechinha. Você pode cobrir com musgo. Então fica super bonitinho e você toma cuidado com o seu hamster não se machucar tão bem. Muito legal. Vou fazer o tapetinho da Duda com esse musgo que eles mandaram. Não tem nada pra você hoje, gente. Isso aqui é o quê? Casca de pinos premium. Instruções. Tire as cascas do saquinho, espalhe uma superfície plana e deixe no sol até cercar por completo. Você também pode optar por espalhar em uma forma e levar ao forno por cerca de 15 minutos. Quando seco, deixe o mesmo esfriar um pouco. Após esse processo, você poderá colocar no alojamento do seu bichinho. Isso aqui também é uma decoração de terrário naturalista. Muita gente usa já. Ah, legal que ele botou uma instrução. É. Tem tudo direitinho explicado, ó. Pra você poder usar. Muito legal. E ele se preocupou também em dar o produto pra pessoa poder tomar os cuidados, né? Tem muita coisa, assim, quando você mexe com produtos naturais, você tem que colocar algumas coisas no forno ou desinfetar de certas formas pro seu bichinho não... É, e às vezes a pessoa quer colocar uma decoração naturalista, mas não sabe nem quais são os procedimentos pra fazer. É, pra você poder limpar. Então, achei legal que eles tomaram esse cuidado. Não tem nada pra você aqui. Esse aqui é o saquinho de chips de coco, também é uma ótima opção pra terrário naturalista. Ó, eles mandaram 200 gramas pra gente. Gente, agora só falta outro user. Já tem um monte de coisa. Olha, chegou o suplemento pra você, Miguel. Não é pra você não, Miguel. Capotinho. Que bonitinho. É pequenininho. É a cara da chuchulina, gente. Gente, que coisa fofa, olha só lá. Potinho de cerâmica, você pode colocar água e comida pro seu bichinho aqui. A gente já comentou com vocês aqui no canal que os nossos bichinhos, inclusive o Miguel, todos têm potinhos de cerâmica. Porque o plástico, ele pode soltar resíduo. Não é muito legal você usar plástico. Então, ó, eles lá têm esses potinhos, ó, coloridos. Muito fofo. Eu acho que eles têm verde, amarelo, branco e vermelhinho, assim. Eles tinham umas cores diferentes. Eu nem sabia que tinha assim, eu só conhecia o branco. Peraí, Miguel, deixa que não é pra você. Eu acho legal também que a gente reaproveitou a embalagem. O Miguel não achou legal isso não. Ele achou que ele tinha ganho um... Não é pra você não, Miguel. O que que você tá capando aqui? Ah, esse aqui é o verdinho, ó. Olha que fofo. Ele juntinho, como é que fica. Eu acho que eu nunca tinha visto esse pequenininho. A chuchelinha não vai dar a comida da chuchelinha, assim, não. Ah, e o que eles mandaram? Pedrinhas de seixo. Também sacadas, ó. Isso é pra colocar no potinho de água? No potinho de água? É, tem gente que bota a pedrinha no potinho de água. Ah, pode colocar, mas eu não coloco ele no potinho de água, não. Isso aqui, o ramesteroide passa também, ajuda no desgaste das unhas. Ah, e aqui eles mandaram também um saquinho com substrato de fibra de coco, ó. Também veio com as instruções. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Tire o substrato do saquinho, espalhe em uma superfície plana e deixe no sol até que o pó de coco seque por completo. Pra quem não sabe, o pó de coco, ele normalmente vem úmido. Eu não sei se tem alguma marca que venda ele seco, mas normalmente você pega ele e tá umedecido. E não é legal você colocar umedecido dentro do terrário do seu bichinho porque pode dar fim. Aí eles mandam aqui botar no sol ou também colocar no forno, né, numa forma e deixar por 15 minutos no forno. Quando secar você deixa esfriar. Eu acho que são as mesmas instruções do outro. Após isso você pode colocar pro seu bichinho. Mas é isso, gente. O pó de coco você tem que colocar pra secar, tá? Não coloquem úmido porque pode dar problema. Ah, isso aqui é... Areia de quartzo? É. Areia de quartzo número 00, ó. Areia de quartzo, ela serve pra fazer o banho de areia. Não é pó de banho, gente. Pelo amor de Deus, não comprem pó de banho. Porque essa aqui não vai ter problema pro seu bichinho ter alergia ou ter problemas respiratórios. Pode acontecer? Pode, mas são pouquíssimos casos. Aquele produto que vende no pet shop, que é o tal do pó de banho, a gente não recomenda de jeito nenhum, tá? Aí como é que você vai usar esse produto no seu terrário naturalista? Você vai pegar um prato, uma bandejinha. Tem gente que bota bandeja de cerâmica. Tem gente que bota de vidro. Você pode colocar de madeira. E aí você vai espalhar essa areia ali e vai servir como enriquecimento ambiental pro seu bichinho. Muito provavelmente ele vai fazer xixi na areia, tá, gente? Isso pode acontecer. E aí você tem que trocar essa areia periodicamente pra não ficar com cheiro de xixi, né? Tem que tirar os focos de xixi. Mas tem algum procedimento que a pessoa tem que fazer? Tipo, que ele exergue alguma coisa? Não, não. Na areia não precisa. Essas areias de aquário, elas já vêm higienizadas. Esse tipo de areia, tá? Não precisa não. E aqui eles mandaram um pouquinho, olha. Gente, quanta coisa! Chico. Chico de xixi. Mandaram uma toquinha. E essa toquinha é feita por eles também, né? É. Esses produtos, eles é que fazem. Gente, super bem feitos. Olha que gracinha. Um acabamento bem... Bem... Olha que gracinha ela tem. É um tubinho, na verdade. E aí ela tem uns buraquinhos aqui nas laterais, ó. Eu adorei, tá vendo? Imagina a cabezinha do Hulk. É, achei muito lindo. O tamanho é ótimo. Isso aqui dá pra um ramo de tecido. Sem problema. Ó, você pode colocar ela assim em cima como toquinha, que aí o seu bichinho consegue entrar cavando por baixo, ó. Ah, legal. Ou então você pode colocar enterrado no substrato. A gente já mostrou vários, assim, enterrados aqui no nosso último, reagindo ao alojamento dos inscritos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois. Várias pessoas precisaram de enterrar alguma caixinha, assim, no substrato. E aqui tá o vidro do terrário. E aí o bichinho vai cavar até embaixo. A gente gosta de bisbilhotar a vida do Hulk. É. E você consegue ver o bichinho, gente. Mas aí vai cair a forração toda no branquinho. Não necessariamente. Aqui não tem, ó. Aqui em cima. Pode colocar essa parte pra cima, ó. E ele consegue entrar pelas pra trás. E se você tiver com uma forração boa, tipo áspen ou papel higiênico, o bichinho vai conseguir cavar túneis e não vai despancar, sabe? Não vai ter problema. Então são as que a gente recomenda, tá? A gente ficou muito feliz quando o Ian e o Hamilton enviaram mensagem pra gente porque são pessoas que realmente se importam com a qualidade de vida dos hamsters porque eles próprios têm hamsters. Então a gente divulga com prazer a lojinha Vergari aqui no canal porque eles vendem produtos que a gente realmente acredita. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Todos esses itens que a gente recebeu se encaixam num terrário mais naturalista. E como a gente sempre fala pra vocês aqui no canal, a gente é super fã desse estilo de decoração. Não só por uma questão estética, mas também porque é um ambiente similar ao habitat natural dos hamsters. Mas um dos itens essenciais pro alojamento dele, seja naturalista ou não, são os acessórios de madeira. Além de promover o enriquecimento ambiental, os acessórios de madeira auxiliam também no desgaste dos dentes. Pra quem não sabe, o dente dos hamsters não para de crescer. Então se ele não fizer esse desgaste, pode dar sérios problemas de saúde. Ele pode não comer direito, pode se machucar com o próprio dente. E se isso acontecer, se o dente começar a ficar muito grande, você vai precisar levar o seu bichinho no veterinário pra ele poder fazer esse desgaste manualmente. Pra evitar esses problemas, é muito importante que você coloque no terrário acessórios que o seu bichinho possa roer. Como os de madeira, por exemplo. A madeira é uma opção mais segura pro seu bichinho do que o plástico, porque não vai ter nenhum problema se ele acabar engolindo algum resquíciozinho. Só que como a gente bem sabe, é muito difícil encontrar acessórios de madeira legais pra hamsters aqui no Brasil. Você até encontra na seção de pássaros, nós já compramos pras chucholinas, mostramos nesse vídeo aqui. Só que são brinquedos mais pra você pendurar. Então eles vão estimular o seu bichinho a escalar. Pra hamster isso não é tão interessante quanto pra camundongo. Eles preferem cavar na forração e não são bons escaladores, então eles podem cair e se machucar. Mas agora, como vocês puderam ver, a gente encontra produtos seguros de madeira e acessíveis na loja Vergara. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. A loja é da Shopee e eles entregam pra todo o Brasil. E quem for inscrito aqui no canal ganha 5% de desconto usando o cupom VERGFETLU. No momento, a loja Vergara está em Jaguariuna, em São Paulo. Eles têm os melhores preços e frete grátis pra cidade. A partir de novembro, eles vão estar em Santo André, também com possibilidade de atendimento na cidade. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a loja Vergara. A gente adorou todos os produtos. Me conta aqui nos comentários se você também curte esse estilo de decoração e qual produto você já quer comprar. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Lu e a loja Vergara, arroba Vergara, underline roedores. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho